Eu vou comprar esse Poupéz logo, mano, antes que eu fico bravo, mano, ó, e não quero comprar mais, ó, fazer o seguinte, mano, não usei libid já deu isso, galera, eu vou, eu vou tampar lá, eu vou tampar aí o bagulho do jogo, eu vou tirar agora, ó, 1, 2, 3, 4, ó, eita, tira, fez canto, beleza, eu vou comprar aqui, mano, agora, ó, pra vocês não ver, pra vocês não clonar meu cartão black, tá ligado, ó, sem limite aqui, porque tá duro do ó, 19 conto, vamos pagar nesse Poupézinho aqui, ó, beleza, tá pedindo pra confirmar aqui, ó, vai pedir pra me colocar no meu rosto, ó, aqui, ó, vamos liberar de novo, ó, beleza, liberdade cantou, ó, processo completo, Guilherme, o que que cê fez, mano, cê tá, cê tá comprando um cartão clonado, mano, ó, aqui, ó, Poupéz não agora, ó, então cê vai tomar, ó, tudo liberado, ó, tudo liberado, vamos ver se a gente tem, ó, tem uma missãozinha, cê já faz aqui, cê compra essas missãozinhas aqui agora, já, compra não, né, cê coleta, ó, joga uma parte de 9 balas, mano, ela vai jogar, galera, eu odeio 9 balas, mas ela vai jogar, ó, então cê vem, então cê vai vir, 9 balas, eu não gosto, mas vamos jogar, manda foto do cartão frente e verso aí, que eu, galera, mandei foto do cartão aí, frente e verso, que eu falo o que acho de você, beleza, combinado, combinado ou nem, ó, vou deixar mais retinho aqui, ó, vai bicar, mano, ó, então cê vai tomar, só não pode, senão aqui, ó, vai vazar o truller, mano, ó, então, tá bom, O tacão guarda-sol, mano, ah, não, velho, tem como levar a sério um jogo que coloca um taco de guarda-sol, mano, ó, onde parou a amarelinha já, ó, nossa, velho, esse jogo é nojento, velho, eu tô falando, mano, esse jogo aqui, ó, 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 quer ver, fiquei trancado de novo, ó, nossa, velho, ô, como assim, velho, você, você perde umas partidas, vai de preto e mata a bolinha assim, mano, ó, vai falar que deu conexão lenta, ó, bela tacada, mano, tô bravo, velho, bela tacada, né, aqui, ó, Pra você, ó, que moleza, que moleza aqui, ó, não tô com simpatia com esses bicos, não, velho, não tô com simpatia, não, onzinho, ó, passou, né, tá, viu, passou, mano, ó, efeito aqui, ó, pra pegar depois logo a roxa, ó, ó, esse efeito aqui, ó, você só aprende no cursinho, entendeu, só no cursinho, depois é qual, laranja, um, beleza, ó, 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 posicionando, pegar a tabela, entendeu, ó, eu sou assim, mano, eu sou chato, eu só gosto das coisas do jeito que eu quero, entendeu, é porque o que, mano, Você vai lançar uma, uma, uma tabelinha fina em mim que eu tô ligado, ó, beleza, passou pra verde depois, verde, ó, pegar fraquinho a verde, entendeu, não, na real eu não vou pegar fraquinho não, vou jogar forte, porque a branca vai voltar aí, ó, eu vou pegar na tabela, ó, escuta o que eu tô falando, mano, ó, não duvida de mim não, velho, ó, entendeu, eu só lanzo essas, velho, o pai que aprendeu as tabelas só vendo o tutorial, ai, que delícia, ó, Eu acho que eu tô tentando errar, mas eu só acredito vendo, ó, beleza, ó, umzinho aqui, ó, já vamos, já vamos, mano, vai zerar esse poupeza aqui agora, mano, ó, o maninho aí foi humilhado, velho, esse maninho foi humilhado, ó, vamos lá, ó, vamos pegar aqui as recompensas, ó, pelo nosso trabalho digno, né, galera, ó, vamos tá vendo aqui, ó, o que que nós upou já, ó, vai, eu quero nível, quero nível tudo agora já, ó, ó, pegamos já um, 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 como chama, um emoji, né, mano, Emojizinho, pão, água de coco, pão, ó, quatro peças do taco, nossa, mano, o taco, nossa, o taco é uma arminha d'água, velho, o taco é uma arminha d'água, ó, isso aqui, mano, o taco é um guarda-chuva, mano, ah, não, não dá pra, não dá pra levar a sério isso aí, não Mano, quem fixou esse comentário aqui, mano, ô, nossa, velho, o que que eu fiz, mano, eu desfixei minha, 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 minha propaganda e coloquei, e fixei o descabecinho, velho Tem mais nada de interessante aqui, ó, a gente vai fazer o que agora? Ó, tem um adesivo aqui também, ó, vamos ver, ó, um adesivinho aqui, ó, vamos tá equipando ele aí, ó, na praia Eita, ó, tem bastante adesivo agora, ó, já, ó, já tá o da prainha, beleza Vamos embora de Veneza agora, ó, se embora de Veneza Cabecinha do bravo, esse taco parece uma lapiseira, não, velho, ó, não dá pra levar a sério, não, velho, não dá pra levar a sério, não, aqui, hein Você viu, ó, cadê o taco, ó, ah, não, velho, o taco é uma arminha d'água, velho, poupar-te-cui, mano, vamos tá jogando com ele mesmo, ó, ó, tá ruim, tá uma merda, né, mano Não tá nem o paro isso aqui, mas não vai dar um jeito, ó, mata uma, beleza Onzinho Guilherme, joga o evento que o puto passe rápido É mesmo? Então não vai jogar, já perdi duas aqui, ó, já perdi duas no evento Quero ir de listrada Na real eu vou de lisa, mano Lisinha 1, ó Lisinha 1 Tá que parece um pirulista Não, mano, essa miniclipa aqui é offzera, mano, não dá pra levar a sério, não, ó Maninho ainda não... Nossa, mano, maninho tá no 3G, velho, não tem internet, mano Internet, velho Beleza, vou colocar a pita aqui, ó, depois pra pegar no meio de novo, ó Joguei forte, né Era pra passar pra marrom, não passou, vai passar... É, beleza, mas eu vou pegar lá no fundo agora Ó, o Vitoru, ó, só o seu... Nossa, ó, galera, o maninho aí, ó, esse maninho, ó, o Vitoru Ganhou assim, chama ele aí, ó, o maninho é o dono da maior página de 8BallPool, né Tirando Oficial, eu acho Esse aí é o pilantrinha que tá por trás dos memes, entendeu? Fala o mesmo, esse pilantrinha aí mesmo, ó Peixinho aqui, ó, pra pegar azul lá naquela mesma boca Certo? Morrendo com essa live Olha esse maninho Nem falei nada demais ainda, ó Deixa eu ver Fica pra trás aqui, ó Beleza, vamos ver quanto essa nojudeira de taco tem de força Outro de força, beleza, mano, ó Se eu errar, é por causa da força, viu, galera? Eu só tô acostumado a jogar com taco de 10, ó Nossa, galera, tô assistindo que eu vou errar Sabe quando você tá assistindo que tá tudo dando errado? Ah, Guilherme, você não erra uma tabela dessa nunca, mano Você não erra uma tabela dessa nunca, mano Wender, salve de cabecinha, ó Vamos lá, vamos... Ó, vamos ver, dá 180 pontos aqui Essa aqui, quantos pontos dá? 150, nossa, mano Olha o tanto de pontos que dá, velho Ô, tipo, é mesmo rapidão, velho É, vamos jogar essa aqui mesmo, velho Vamos jogar essa aqui mesmo, vai Vamos jogar essa merda de torneio aqui mesmo Como assim não tem exclamação, libid? Ô, mano, que isso, velho Você não tá tendo postura, não, velho Felizmente Devagar vai quebrar o grafite Ó, não dá, velho Ô, galera, mas, ó Ah, mano, foi a verdade, mano Tá aqui a ponta fina, entendeu, ó Daquela... Nossa, galera Não deu saudade da escola, bichinho Não deu saudade de merda de uma, não Não vai tá manzana essa aqui, ó O único que passa, né O jogo não dá nem escolha pra gente, vocês viram? É tipo assim, não Você vai nessa aqui, você não tem escolha, filho Você... É o único que passa, você vai nessa, ó Beleza, vamos aqui, ó Vamos... Agora a gente vai pegar essa amarela E já vamos colar essa azul ali, ó Porque essa azul aí, ó Tá atrapalhando a gente, entendeu? Ó Vamos fazer a tabalinha na vermelha agora Joga tudo tabela Não, demorou Vou fazer tudo tabela Beleza, eu só tenho que meio que aquecer, entendeu? Porque eu tô meio... Tô meio ruinzinho, ó Vou pegar a laranja Por último a marrom E tabela e preta on Beleza? Aquelas lapiseiras, mano Que só você tinha, sabe, na escola Ó, beleza Mais fininho que meu chá do de cá Ah não, mano Você tá roubando essa piada de mim, velho Foi eu que inventei isso aí, mano Pelo menos dá os créditos, né? Galera, ó Eu vou fazer o seguinte Vou colocar a feitinha aqui, ó Vai bater na roxa A roxa vai sair daí, entendeu? E vai passar pra preta, ó Beleza, ó Do jeitinho que a gente queria, entendeu? Do jeitinho que a gente queria Galera, ó Ó, o maninho, ó O maninho respeita Saiu da... Eu ia falar Saiu da live Saiu da partida, ó Não tem como não, velho Ó, 150 Pol points, né, mano? É Pol points que fala Ó, então você vai vir Quem? Ó, o quem? Pegamos o quem da barba aqui, ó Esse maninho aqui vai ser macetado Ó, com o taco do poupé Ó, com a lapiseira, mano Com o taco lapiseira, ó Maninho Você pode sair da partida já Ó, matei uma, beleza Matei a amarelinha Matei... Nossa, duas amarelas Que delícia, ó Aqui é lisa, né, mano? Ó, ou não Listrada Ó, a gente tem aquela laranja ruim Listrada Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar azul Nossa, galera É pra passar pra azul, mano Mas tá de boa Vou pegar essa aqui, ó Vou desbloquear a laranja, ó Nem jogo forte, ó Ó, liberdade cantou Laranja, ó Beleza On Beleza, on Hum, pera aí, galera, ó Ninguém tem postura nessa live aqui, mano Ó, vou ter que pegar fraquinho agora aqui, ó Boa noite, você Você que tacou pedra aqui em casa Ô, maninho, velho Nossa, velho Tá minha, tá minha Foi gringado na minha quebrada, velho Ó Nossa, mano Chegou sem postura na live, velho Vocês não tem postura, mano Hipocrisia, velho Hipocrisia 1, mano Não tem nada que eu posso falar Só não ser isso, ó Ó, ajeitei pra pegar no meio ainda, ó Mano, eu falo, velho Eu falo, ó Não tem como, ó NTC Ô, mano Ô, celular, velho Tá rodando sem a permissão, mano Nossa, velho Que pessoa, essa não tem postura, velho Tá foda, velho Galera, ó 168 reações, mano Não dá assim, velho Assim eu vou largar minha carreira de streamer, velho Vocês não estão incentivando irmão, velho Vocês tem que reagir, mano Só com amezinho, beleza Eu não aceito nada Sem ser amezinho, velho Por favor, galera Não me decepcione, mano Se eu sair dessa live aqui Tiver um monte de gearzinho, velho Ô, cabecinha É tu que tem parceria com a miniclip pra pegar todas as partes Ó, não me descobriram, velho Vamos desativar essa merda aqui, ó Galera, ó Cadê o celular? Ó, 25% de bateria, mano Infelizmente Quando chegar nos 20, aí, ó Live off, entendeu? Esse iPhonezinho, mano Tá sem postura, galera Zero postura Galera, vocês viram que o Neymar tá me copiando, mano? O Neymar me copiou Entendeu? Ele tá todo cheio de ficar falando on, né? Vai tá on, mano Eu que ventei isso aí, velho Ele não tá dando os créditos, mano O Neymar hipócrita on, velho Nossa Tá foda Ó o Rian Rezende, mano Ó o zero postura esse criança aqui, hein, mano Ô, 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 mano Ô, maninho, errou aqui, ó Nossa, velho Suas listradas, mas mais difíceis Galera, sempre eu sou Eu fico Ó, galera Eu vou posicionar essa bola perfeita, mano Pra pegar a roxa depois, ó Se liga, ó Ih, mano Galera, desse jeito mesmo que eu queria, mano Nossa, velho Tá foda, mano O joguinho tenta fazer de tudo pra me parar, velho Mas eles não conseguem, velho Nem mais que não... Ô, tá foda, mano Tão me copiando Agora é tudo on, né Cês perceber? Não sei o que on Não sei o que on Ah, não, velho Eu que inventei Jogar fraquinho on Aqui, ó Fraquinho on Beleza Pegar laranja on Agora Neymar É, mano Eu tô falando Joga aqui Vai passar no meio da amarela ali, ó Fala que tem postura Mas assiste a live do Guilherme Enfim, é hipocrisia É, velho Tá foda, velho Essas criancinhas aí, ó Tão tudo sem postura Eu já disse, ó Galera, ó Eu sou louco, mano Cês sabem que eu sou louco, ó O que que eu vou fazer aqui? Uma tabela dupla, entendeu? Eu sou louco, mano, ó Cês sabem que eu sou louco, ó Se eu perder, mano Perdeu, entendeu? Sequência de 4, mano Nossa Sequência de 4, mano Ó 3 de força com 8 de força, né? Então aqui, ó Nossa Ô, mano Nossa, velho No Bion, mano No Bion Ah, não, velho Pô, como é uma tabela dessa, mano Ah, mano Também, galera A ponta da lapiseira quebrou, mano Ah, não, velho Cadê o e-mail da miniclip? Alguém lançou o e-mail da miniclip aí? Eu vou reclamar, mano Não, não vou deixar por assim, não, mano Ah, a ponta da lapiseira quebrou aqui Bem na hora do Da tabela, velho Ah, não, assim Não dá, não, velho Não, processo on aqui, velho Olha lá, ó Perdi um pouquinho, mano Mano, que foto é essa? Alguém sabe Alguém sabe traduzir essa foto aqui, mano Ah, não, mano Não tá na sequência de 7, mano Você ganhou uma sequência de 4, tosto Ó, ele ia de branco Se ele jogasse forte, mano Ô, alguém me empresta um grafite aqui, ó Que o meu quebrou, ó Mano, ele não quer nem brincar com a gente, mano Ah, não, velho Tá foda aqui, mano Ô, como é Nossa, galera Que roubo, mano Ô, galera Alguém me explica isso aqui Não, sério mesmo Ó, não Alguém me explica isso aqui, galera Ó, se liga Não, não tô acreditando, não Galera, olha isso, ó Pra recomeçar Tá 5 notinhas Pra recomeçar Pra você voltar do zero E pra continuar Tá 4 Então é o seguinte Você vai pagar mais barato Pra continuar de onde você parou Do que Ah, não, mano Miniclipe, não Quem é o Quem é o Como fala, mano Não sei O filósofo aí da miniclipe Que faz essas contas aí, mano Ô, tá foda isso aqui, mano Tenta defender o joguinho aqui, ó Mas não dá, mano Pra você recomeçar é 5 Mas pra você continuar é 4 Ah, não, velho Esse 4 me persegue, mano Não, esse 4 me persegue, mano Eu vou ter que tá continuando aqui, mano Nossa, galera Nossa, velho Eu tô com pouca notinha, mano Ô, hipocrisia 1, velho Ô, não dá, velho Nossa, galera É o verde, mano Nossa, mano Olha o beijinho, mano Nossa, bem isso aí Ah, não, galera Não dá, não, velho Ô, o Gary, mano Olha, velho Nossa, velho Nossa, galera Eu não consigo levar a sério o Gary, não, mano Ô, Gary A gente boa, galera Ó Nossa, velho Olha isso Ó o Gary, mano Nossa, mano Gary boca murcha, velho Ó Tá bom, galera Parei Ó, isso aí Não pode, né Vocês sabem Eu posso ser Como fala, mano Eu posso ser cobrado, mano Não é cobrado, mano É que eu posso ser Esqueci o nome da palavra, mano Eu posso ser cancelado É isso aí, mano Eu posso ser cancelado por isso aí, velho Ô, o Coroainha tá jogando muito bom, velho Ô, a aposentadoria pingou, entendeu Comprou o Poupé, velho Comprou umas notinhas E toma, velho Pofão Pofão Nossa, velho Não, galera A gente tá zoando aqui, beleza Não podemos julgar pelas aparências Aprendi isso aí Certo? E já fiz merda, mano Porque vai ficar ruim Eu pegar essa laranja aí, hein Vai ficar ruim Eu pegar essa laranja aí, ó Essa orange aí, ó Pra você que sabe Pra você que acha Que eu não sei em inglês, ó Vamos ver, ó Nossa, velho Era pra ter voltado mais, né, mano Ó, o efeito tá aqui Paranoide branca, certo, ó Tem que passar pra preta depois, ó Nossa, né, mano Nossa, velho Os maninhos vão denunciar a live, mano A live vai cair assim, ó, Gary Mano, vamos mandar um aqui, ó Ah, não Galera, o Gary, mano O Gary é safadinho, mano Vocês viram o que ele mandou pra mim? Ah, então você vem com tudo Ô, Gary Eu gosto de coroinha assim Ô, mentira, galera Ó, tabelinha 1, mano Ô, esse Gary aí Não, mano Esse Gary aí Não teve nem uma postura Mano, acho que Não cabe Mano, tá batendo aqui Na frente de casa, mano Tomar aqui não Senão eu não vou atender não Tchau